O futuro do rádio e a juventude de Danilo Quixapa. Hoje nas redes sociais agora uma nova polêmica. A hashtag é não existe estupro, não existe estupro culposo. Assim, eu não gosto muito de meter na seara do direito porque acho que existem tantos melindres, coisas filigranas, coisas pequenas, menores, que tornam o desconhecimento e a ignorância referente ao assunto um problema ao discutir, ao ter argumentações. Mas não existe rebuscamento, estudo, conhecimento suficiente para suprimir os direitos dos seres humanos. Os direitos à dignidade, os direitos ao bom tratamento, no mínimo ao respeito, ao se lidar com problemas tão frágeis como é o problema do estupro. O estupro é um dos crimes mais hediondos porque violam a individualidade, agridem moralmente, fisicamente e para quem acredita espiritualmente de um jeito descomunal com consequências eternas, ainda mais se tratando de mulheres que são vítimas e que podem de fato ter uma consequência para a vida toda referente a isso. Apesar da legislação brasileira permitir que haja interrupção em casos como esse. Mas como é um tema difícil, delicado e pode gerar gatilhos para muita gente, eu vou direto ao ponto. A justiça, se eu não me engano, no sul do país, de Santa Catarina, é um fato exótico. Qual é a história? Uma menina identificada como Mariana, inclusive eu acho errada a exposição de uma vítima de estupro porque isso não pode acontecer hipótese nenhuma. Nem sei se ela deveria participar de audiências ou de julgamentos assim com exposição em vídeo, mesmo que virtual sejam, mas eu acho a exposição de imagem algo perigoso, complicado, difícil. Mas se é feito com o consentimento, literalmente com o consentimento dela, a divulgação é oportuna e justificável diante ao problema que estamos vendo. Ela foi estuprada em uma casa de show, uma casa noturna, e parece que conseguiu direito que a casa noturna bancasse os custos psicológicos e o tratamento e todo o amparo para ela, para a sua família, para a sua mãe principalmente, para todos que sofreram com o constrangimento. Porque foi o seguinte, um playboyzinho que estuprou a menina, que era virgem, em suas alegações. E se era virgem ou se não era virgem é o que menos importa, porque se acontecer um estupro, qualquer indivíduo tem o direito de ter a sua individualidade protegida e sua sexualidade respeitada, a sua negativa. E assim como tantas mulheres no Brasil inteiro são violadas, são maltratadas, são, sabe, submetidas a situações tristes e dolorosas, mulheres casadas que são estupradas pelos seus próprios companheiros, ou então funcionárias e pessoas em posições frágeis, que são abusadas sexualmente e que mesmo que aparentem aceitar, são violentadas, porque são obrigadas a fazer isso por meio de assédio moral, assédio sexual, literalmente. Então, no caso dessa menina Mariana, ele cria áreas mais constrangedoras e mais terríveis, porque ela é nitidamente humilhada, agredida, vilipendiada ali, em um julgamento onde ela deveria ser protegida. Dando mérito da questão ou não pra ela, mas aquela exposição não poderia acontecer. Tanto que ela mesmo alega, assassinos brutais não são tratados como eu sou tratado aqui. Porque um advogado medalhão, ele não pode ter o direito de utilizar de argumentação pessoal ou de amizade pra poder se sobrepor. Sabe por quê? Porque a justiça é igual pra todos e aí começa a injustiça. E aqui eu não tô querendo criticar a justiça brasileira, não. Eu tô me direcionando aos que estão responsáveis por esse caso da menina lá de Santa Catarina. Será possível que não observaram o decoro por parte da postura desse advogado ao tratar com ela diretamente? Não perceberam que aquela desqualificação que numerou a vida pessoal dela, fotos no Instagram, não tem nada a ver com o que tá sendo julgado? Que mesmo que se acontecesse uma sedução ali envolvida, mas que ela no meio da relação sexual não quisesse mais, que também seria estupro do mesmo jeito? Porque estupro simplesmente é você obrigar a pessoa a forçar a fazer o que ela não quer. Mesmo que não penetre, mesmo que não chegue às vezes de fato. A legislação mudou. E aqui eu não tô incentivando que qualquer um chegue e por qualquer motivo ache que foi estuprado, não. Até porque quem for agredido sabe muito bem o que acontece. E dificilmente vai inventar algo tão grave quanto a isso. E caso invente que se faça uma investigação, um laudo suficiente pra poder desmascarar. E é isso que devia ser tratado ali naquele julgamento, ali naquele momento, onde o advogado do criminoso e a vítima ficam se degladiando por uma circunstância absolutamente lamentável, que é a vida pessoal que não tava em questão ali. E que o juiz timidamente interferiu. E que não só deveria pedir pra que a ação fosse suspensa, mas que repreendesse ali naquele momento que o advogado tava falando. Por que ele dizer que a menina era vagabunda, ele dizer que a menina não queria que fosse filha dela, ou que os filhos dela se aproximassem dela, não tem nada a ver com o que tá sendo julgado ali com mérito. Porque esta pessoalidade, na minha visão, mostra uma incompetência, um descontrole, uma instabilidade absoluta por parte desse profissional do direito ali que se aplicou. E aí eu só posso dizer uma coisa. É falta absoluta de atitude por parte daquele juiz ali, de ter dado um basta naquela humilhação, naquela briga, e ter respeitado a vontade da menina de ficar, sabe? De se abster daquelas agressões, que nem deveriam ter começado a acontecer. Onde, em um julgamento que se preze, elas não deveriam acontecer daquela forma. Tá? Assim, é de se revoltar, porque a menina ficou ali no estado de fragilidade muito grande. Mas tá, vamos ao resultado da história. O advogado era aqueles medalhões, ou não, eu sou, deixa comigo, resolve e tal. Um dos mais caros, ele conseguiu. Tá? E eu não consigo entender como a capacidade de um advogado se sobrepõe às provas e aos fatos. Será possível que o advogado é tão competente a ponto de manipular e mudar uma realidade? De alterar aquilo que é a verdade no final das contas? Daquilo que é flagrante, daquilo que é latente, daquilo que é comprovado? Será que as muitas formações, ou então a influência que se tem, se sobrepõe às injustiças e aos problemas que estão ali nitidamente comprovados? Se isso não é um descalabro, não é uma canalice, não é, sabe, uma decepção profunda que nós temos com a forma da justiça nos proteger, eu não sei mais o que é. Mas eu, de fato, sei o que aconteceu ali. Aconteceu uma tremenda covardia com uma menina frágil. E não por ser menina, e não por ter sido vítima do que foi, mas simplesmente por não ter tido o seu direito garantido de defesa. Muito menos de, sabe, né, de respeito ali àquela convivência forçada. Por que um momento tão terrível quando você enfrenta o seu problema novamente e pede uma solução pra isso? Porque, de fato, o trauma não vai ser recuperado, não tem como dar control-Z numa agressão sofrida. Então, o que a pessoa espera, no mínimo, que a justiça aconteça, que a outra seja presa, ou que uma indenização apareça, né? E, de qualquer maneira, mesmo culpada, ela não deveria ter sido tratada daquela forma por esse advogado, tá? E deveria ter sido uma interferência muito mais efetiva por parte dos juízes que estavam lá. E pode parecer óbvio, redundante, mas se vocês assistirem a matéria que foi colocada pelo Intercept, vocês vão doer o coração de vocês. Porque eu não acredito que aquele advogado ali seja um sinônimo de competência e habilidade, ou de defesa, por meio daquela postura que ele tomou ali. que é absolutamente repugnante e antiprofissional, tá? Mas, ó, agora, o fato em si de ter terminado aquela história todinha, farra um bamba todinha, pra dizer que o cara foi candidato por estupro culposo, aí não dá pra entender, moleque. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você coloca o culposo, você atribui a culpa da... no caso, a atribuição da intenção do fato, mas não querendo. Como é que se estupra alguém sem querer? Aí o estupro é dos dois lados? É uma prática, sabe, já permitida de alguma forma? Que tem eufemismos? Que tem formas menos letais ou menos graves? Não sei. É um exotismo. Difícil de engolir, difícil de compreender. Porque não existe brecha jurídica pra isso. Mas se dizer que houve um estupro culposo, né? Porque quando não há intenção de se fazer algo, você simplesmente, no teor sexual, você não comete. A não ser que haja uma falta de comunicação, uma demência tão absoluta, que não deve ser o caso desse rapaz, aí que já tem outras culpas no cartório. Aquele rapaz ali que, se utilizando de má fé, com imagens comprovadas, perseguiu a menina e tirou a virgidade da menina da maneira mais cruel e terrível possível. Que fosse com a filha do juiz, que fosse com a filha do advogado, pra ele ver, aí sim! Eu não desejaria pra ninguém. Porque o advogado falou, não, eu não desejo que você encontre meu filho e minha família. Deus livre, porque... Aí começou a mostrar a sua falta da menina no Instagram. Como se a família dele não tivesse nenhum podre, ou que ele mesmo, ali com sua falta de escrúpulos, não tivesse também problemas com a sociedade. Que se fosse exposto daquela forma com a qual a menina fosse exposta, ele não aguentaria o que aquela menina aguentou. se fosse com ele. E com os podres, com certeza, de alguns processos que ele já passou e de broncas que ele já tirou de gente que não merecia. Tá? Então, já diria a frase de Milo Fernandes, a justiça é igual pra todos. E aí começa a injustiça. E nesse caso do estupro culposo, além de ser algo exótico, é um precedente que se abre sem propósito, sem razão, e que só comprova, de fato, a discrepância que existe hoje da falta de proteção que os mais fragilizados têm referentes aí a situações, né, opressoras, opressoras. E não é aí bandeira ideológica, não. É simplesmente o medo de que aconteça com a gente ou com alguém da nossa família. Absurdo, absolutamente lamentável foi o que aconteceu e que está repercutindo aí em todo lugar desse julgamento. Assistam e enogem-se com aquilo que a gente percebeu. Danilo Kixaba. No ar com o programa Anarquia Todo Dia. Anarquia Todo Dia. Afastando a mismice pra bem longe de você. Mas se a vida fosse boa, teríamos apenas amores e flores. Vai, Belim! Canta! Canta a vida que a gente queria ter!